A gente vai falar agora sobre uma curiosidade animal, do mundo animal. É que uma família da zona rural de José de Freitas criou uma jaguatirica achando que era um gato doméstico. E passado mais de um ano, eles notaram que não era bem um gatinho e eles decidiram entregar o animal de forma voluntária às autoridades ambientais. Só que muita gente questionou como é que será a adaptação desse felino ao novo ambiente silvestre. Bem, a repórter Natália Carvalho foi até o Bioparque Zoolotânico e nos conta como está esse processo. Mamadeira com leite embaixo das cobertas, brincadeiras e muito carinho. Por cerca de um ano, a família acreditava ter adotado um gato. Mas à medida que foi crescendo, perceberam que, na verdade, se tratava de uma jaguatirica. Em 2022, eu encontrei um gatozinho, ele chama aqui de Maracajá. Eu estava fazendo uma pequena roça e ia tocar fogo na roça. A gente encontrou ele lá no meio da roça, na Macandia. Ele era tão novinho que estava com os olhos fechados. Eu trouxe ele para casa, comprei leite, dei na boquinha dele e ele foi crescendo. Ao se dar conta do animal silvestre, o próprio tutor acionou o resgate do Batalhão da Polícia Ambiental. Um ano e pouco, a gente procurou o pessoal da Polícia Ambiental e estamos fazendo a devolução. Eu estava até pensando em soltar ele na mata, mas assim é melhor que o pessoal tenha mais experiência do que eu. E vamos servir de soltar ele. O felino foi transferido da zona rural do Piauí para o Bioparque Zobotânico, na capital Terezina. Esse animal chegou em ótimo estado. Ela veio através do BPA, entrega voluntária, chegou para a gente, já foi feita a anamnese com médico veterinário e tudo. Ela está em bom estado. Vai ser feita agora exames para saber o estado clínico realmente, porque o estado físico, todo mundo viu pelas imagens, que ela está em ótimo estado. A jaguatirica resgatada está recebendo cuidados em um ambiente semelhante a este. Neste processo, o animal é estimulado a se readaptar ao seu habitat natural. A expectativa é de que ele volte à natureza em até um ano. Pelo chamado estado de mansidão, será acompanhado por veterinários para reaprender a usar o instinto animal. O ambiente que ele está é um ambiente parecido com o natural que ele tem que viver, que é uma área livre. E aí a gente vai fazer, aos poucos, a introdução alimentar dele com proteína, porque ele já vem se alimentando com suplementação alimentar, que era totalmente diferente do que ele estava sendo alimentado pela família. Raverne, com a sua experiência, um animal que passa por essa readaptação, ele fica quanto tempo sob esses cuidados e quais as chances dele voltar à natureza? As chances são muitas, até porque ele ainda tem um instinto selvagem dele. Então a gente trabalha em torno de um ano para ele voltar à vida livre. A entrega de animais silvestres voluntária, independente do motivo, não implica ocorrências judiciais ou criminais. Por se tratar de um animal em readaptação, a jaguatirica vai ficar reclusa no centro de triagem de reabilitação de animais silvestres até a soltura. Eu fiquei pensando, né, dessa família que já tinha se apegado ao bichinho, cuidou tão bem, como a própria veterinária falou, que ele chegou muito bem. Mas eles fizeram o certo, né, Salles? Entregar as autoridades, já que se trata de um animal selvagem. Tudo vai ser feito para que ele possa voltar à natureza, que é o local dele. Mas, por enquanto, ele está lá no bioparque isobotânico, fazendo essa adaptação e também muito bem cuidado. Sem dúvida. Há animais chamados silvestres que realmente não são para ser criados em casa. Tem um, por exemplo, que é o papagaio. Que é extremamente, às vezes, digamos assim, o pessoal coloca como se fosse dentro de casa, não fosse um animal silvestre. Mas é, e é um crime. Então, às vezes, você tem um papagaio em casa, corre o risco de receber uma visita do Ibama e, às vezes, até da própria polícia. Então, muito cuidado. E, no caso da Jaguatirica, o animal silvestre não chega a ser de grande porte, mas pode, sim, trazer um problema sério para a família, na medida que ele cresce, na medida em que ele vai ganhando uma certa idade. Então, o correto foi exatamente isso, fazer a entrega do animal e evitar, assim, ser colocado em algum crime que corria também esse risco. É um, não é, Jaguatirica é o nome popular, né, Pedro? Um gato maracajá, né? Um gato maracajá, não é o que eu vi, um gato maracajá, eu fechei a boca. Ele cresce muito mais do que ali, né? É, não dá para ele, não, a vida dele é outra. Tomara que ele se dê bem lá onde vai ficar. É um caçador, né? É um animal, um predador, ele vai atrás da caça, ou seja, ele pega, mata mesmo e come. Tem muitos desses aí, ali, em região de Piripiri. Sim, sim, sim. É, se você quer criar um gato, sabe o que eu oriento vocês? Procurar o projeto Gatinhos da Marechal, ali na Marechal, em frente à Assembleia Legislativa. Excelente, Sérgio. Tem muitos gatinhos à espera de adoção, são tão bonitos. Eu sempre corro ali na Marechal e fico olhando e tem um trabalho muito bonito feito por essa ONG. E se você quiser, vai lá adotar um desses gatinhos. Verdade. Tem muitos, né? E é importante dizer que esses gatos da Marechal, eles são bem cuidados. Há um casal que cuida deles, que é vermifugado, são animais que todos são vacinados. Ou seja, se você quiser adotar, é como você disse, é a melhor opção. Adote os gatinhos da Marechal, que você vai estar prestando um serviço à sociedade, vai estar levando um amigo, que você não tem ideia do quanto ele vai te entregar de amor e, ao mesmo tempo, contribui com a causa animal. E diz que ter gato é tipo um esquema de pirâmide. Você tem um, daqui a pouco tem um cinco. Eu comecei com um, estou com três. Você conhece bem isso. E quero levar mais uns três que tem ali. Mas é isso, gente. Fica, então, a orientação. Nada de pegar animalzinho silvestre e procure os animais domésticos e esses que estão à espera de adoção.